Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para nós iniciarmos uma aula sobre medidas de massa. Você já parou para pensar o que é medidas de massa? Nas aulas anteriores nós vimos outros tipos de medidas e hoje nós vamos aprender sobre medidas de massa. Para nós medirmos a massa, nós precisamos entender o grama. O grama é a unidade de medida usada para medir a grandeza chamada massa. A massa é a quantidade de matéria de um corpo, né? É a quantidade da matéria. E o que é essa matéria? A matéria é tudo que ocupa um lugar em um espaço. Tudo, né? Tudo que tem lugar ocupa um lugar em um espaço. Por exemplo, nessa mesa aqui nós temos o pacote de farinha. Ele está ocupando um lugar nesse espaço, né? Você percebe que aqui esse espaço está sendo ocupado pela farinha. Aqui eu tenho o pacote de feijão. Também está ocupando um lugar no espaço da mesa. Então é tudo que ocupa um lugar no espaço. Um exemplo, um clipe. Ainda que ele seja pequeno, ele ocupa um lugar no espaço. Um lápis, por exemplo, que você usa na sala de aula, que você usa para fazer suas tarefas, ele também ocupa um lugar no espaço. Aonde você soltar, se você pegá-lo, ele está ocupando um espaço, né? Então isso é uma matéria. Tudo que ocupa um lugar no espaço. Livros também, seu caderno, sua borracha, apontador, todo e qualquer tipo de objeto. Os grãos. Então eles têm massa, porque ele é uma matéria. Então ele ocupa um lugar no espaço. Os feijões, arroz, cereais. Todo e qualquer tipo de fruta. Também é uma matéria, porque ela ocupa um lugar no espaço. Pessoas, como vocês, crianças, lindas e maravilhosas, né? Nós também somos matérias. Nós também ocupamos um lugar no espaço. Aonde eu estou, outra pessoa não pode estar no mesmo espaço. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Certinho? Então matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. As carnes, frangos, peixes, também são matérias. As petecas, né? De brincadeiras, bolinhas de gude, o carrinho, a bola, né? Tudo que você utiliza para brincar, todos os seus brinquedos, também são matérias. Um carro, uma carreta como essa daí, ela também é uma matéria. Ela ocupa um lugar no espaço. E no decorrer da humanidade, tudo que você possa ver, imaginar, ocupa um lugar no espaço. Então isso é matéria. E a medida que nós utilizamos para medir a massa é, né? Nós utilizamos as unidades de medidas como o grama. A base é o grama. Deles nós vamos aprender vários outros, né? Os submúltiplos deles e os múltiplos do grama. Mais daqui a pouquinho, lá na frente. E antes eu queria contar para você uma parte de como foi surgindo. Ao longo da história humana, o ser humano, ele sentiu necessidade de saber o peso dos objetos, da caça, do peixe, das frutas. Então, para comercializar. O que eles utilizavam? Eles utilizavam as mãos, o corpo para fazer essas medidas. Assim como antigamente, para medir comprimento, também se utilizava o corpo, como nós vimos na aula anterior. Então, o que eles faziam? Eles pegavam, colocavam o objeto de um lado, numa mão e na outra. Então, eles verificavam o que pesa mais. Você olhando aqui, o que você acha que pesa mais? O potinho de fermento ou o quilo de arroz? Logo, você vai identificar que o peso, né? Você vai perceber que o arroz pesa mais. Então, eles diziam, não, esse aqui pesa mais. E aí, eles faziam as suas medidas para saber o que pesava mais. Certinho? E ao longo da história, foram surgindo formas de medir. Os romanos inventaram uma vara, né? Uma vara para medir. Como essa que você vê aí na tela. Eles pegavam a vara, colocaram dois ganchinhos. Só que essa daí é um pouco mais moderna. Aqui, eles inventaram primeiro, eles pegavam uma corda, né? Amarravam a corda e a vara no meio. Então, eles colocavam os objetos que eles queriam pesar de um lado e de outro para ver o que pesava mais. Então, eles foram modernizando, fazendo de ferros. E eles foram sentindo uma necessidade de criar uma balança. Então, os romanos, eles inventaram uma balança já com o peso. Eles colocavam, como você vê aí na tela, eles colocavam o objeto de um lado e o pezinho do outro para saber quanto já pesava. Logo, né? Surgiram outros tipos de balanças. Como essas que vocês estão vendo aí no slide. E surgiram também os pesos foram sendo padronizados. O que é um quilo? Quantos quilos eu vou ter aqui? Um quilo, 500 gramas. Então, eles foram criando esses pezinhos, né? Que estava cada um desse pezinho, ele dizia o quanto ele valia. Se ele representava 250 gramas, se ele representava 500 gramas, se ele representava 1 quilo, né? 1 quilograma, 5 quilos. E aí, eles colocavam nas balanças aquilo que eles queriam pesar e a quantidade de quilo do outro lado. Com isso, foram surgindo outros tipos de balanças, né? No decorrer da história, foi se modernizando. Porque o instrumento que nós utilizamos para medir massa é a balança. É essa daqui, ó. A balança. Então, esse é o instrumento que nós utilizamos para saber o peso. Só que existe infinidade de tipos de balança, né? Como você vê aí na tela, foi surgindo, foi se modernizando e surgiu essa outra balança. Essa daí já não tinha mais aquele pezinho à mostra do outro lado. Ao colocar o que se queria pesar, seja fruta, legumes ou cereais ou carnes, quando se colocava ali, já automaticamente, né? O ponteirinho subia para o quilograma que ele tinha, né? E aí foram surgindo as balanças mais modernas, como essa que eu mostrei para vocês e que está aí na tela. A balança digital que serve, nesse caso aí, é aquela balança que nós nos pesamos, pesa pessoas, né? Temos outros tipos de balança para pesar bebês. E isso para saber quantos quilos o bebê nasceu. Cada mês, a gente, a mãe costuma levar o bebê para saber quantos quilos ele tem, para fazer aquela consulta, né? Aquele acompanhamento. Então, todos os meses, a mamãe sabe quantos quilos ou quantos gramas, né? O bebê ganhou durante aquele tempo de vida dele. Temos também as balanças dos supermercados, para pesar os legumes, as verduras, os pães, né? Que hoje nós compramos pães também pesado. Tem esse outro tipo de balança que serve tanto para saber quanto nós medimos em comprimento, como também em massa, né? Esse é um tipo de balança bem moderna. Ela é digital e ela dá algumas informações, né? Dois tipos de medidas. Temos essa daí, que a gente só vê de pé mesmo. Temos um tipo de medida, né? De rodovias, né? Que se mede as carretas, o material, né? Quantos quilos aquela carreta está carregando de material, né? De equipamento, daquilo que está dentro dela. Então, eles pesam para saber. Então, existe esse tipo de balança também. Existe outro tipo de... vários outros tipos de balanças, né? E agora eu gostaria de mostrar para vocês as unidades que nós utilizamos para medir. Como eu falei para vocês, o grama, ele é a base. Mas aí nós temos os múltiplos do grama. Um dos múltiplos do grama é o quilograma. O quilograma, ele equivale a um... Um quilograma equivale a mil gramas, né? A mil gramas. Temos também o hectograma, né? Essa partezinha dessas siglas que estão de azul é as suas representações em siglas, né? Por exemplo, o quilograma é o K e o G. Um quilograma equivale a mil gramas. O hectograma, a siglazinha dele aí, é o H e o G. E ele equivale a 100 gramas, né? Temos também o decagrama. Um decagrama, ele equivale a 10 gramas. Todos esses, eles são múltiplos, né? Por exemplo, o quilograma, ele é 10 vezes maior do que o hectograma. O hectograma, por sua vez, ele é 10 vezes maior do que o decagrama. E a base para se medir essa unidade, como eu falei anteriormente, é o grama. O grama, ele é 1, né? 1 grama. É como se fossem as unidades, né? As unidades. Nós não estudamos sobre unidades, dezenas e centenas? Muito bem. É, o grama, ela representa uma unidade. Uma unidade em grama, né? Aí dela vem os submúltiplos. Esses que eu mostrei acima são os múltiplos. E daí vem os submúltiplos, aqueles que são divisíveis, né? Ou seja, o grama dividido em várias partes. E aí nós podemos dizer que nós temos o decigrama. O decigrama, ele representa aí pelo D e o G. E ele equivale à décima parte do grama. É a décima parte do grama. Temos também o decigrama, que é o C e o G. E ele equivale à centésima parte do grama. Né? É o grama dividido em 100 partes. Decigrama é o grama dividido em 10 partes. E nós temos também o miligrama. Aí nós temos o miligrama, é a milésima parte de um grama. É a milésima parte, ou seja, um grama dividido em mil partes. E aí nós temos a milésima parte. Então eu posso dizer que um grama corresponde a um decigrama. Posso dizer que um grama corresponde à centésima parte de um centigrama. Um grama é igual a um centigrama. A milésima parte... E posso dizer que um grama corresponde à milésima parte de um grama. Porque são submúltiplos, são divisíveis. E os acima são múltiplos. Eu também posso concluir que o decigrama, ele é 10 vezes menor que um grama. Eu posso também dizer que um centigrama é 10 vezes menor que um decigrama. E também posso dizer que um miligrama é 10 vezes menor que um centigrama. Então, nós temos aí múltiplo, que eles se multiplicam e que eles se dividem, né? De 10 em 10. Como vemos aqui. Quando eu corro a casa para a direita, né? Você está vendo aí. E quando eu corro para a esquerda. Certinho? Quando eu faço de uma forma, eu multiplico. Quando eu venho descendo, né? Eu venho dividindo. Então, fica mais ou menos nesse esqueminha aí. Como eu acabei de explicar para você, esse é o esquema como fica. Nós também dizemos que mil quilogramas, ele vai corresponder a uma tonelada. Que também é uma unidade de medida, a tonelada. E numa tonelada, nós vamos ter mil quilos, né? Mil quilos. Nós também temos outras unidades de medidas, que não são tão usuais por nós, né? Mas elas também são utilizadas em muitas situações, como a rouba. A rouba, ela corresponde a 15 quilo. 15 quilogramas, né? Uma rouba, ela corresponde a 15 quilogramas. A rouba, ela é muito utilizada, né? Em relações a medir o gado e também a terra, né? Então, a gente compra e comercializa o gado por a rouba. Temos também o quilate. O quilate, ele é equivalente a 2 decigramas, né? Que é a vigésima parte de 1 grama, né? 2 decigramas, então a vigésima parte de 1 grama. O quilate, ele é muito utilizado para joias, né? Para saber quantos quilos tem de ouro, de pedras preciosas. Então, eu utilizo o quilate para medir, né? A massa do ouro. Eu também gostaria de falar para você, quando a gente fala sobre matéria. Aí você pode dizer assim, professora, e no recipiente que eu tenho, 2 litros de Coca-Cola, também eu vou ter quilograma? Aí nós vamos utilizar uma outra unidade de medida, que é o litro e o mililitro, que vocês vão ver isso em uma outra aula. Tudo bem? E nós vamos estar encerrando por aqui. E nós vamos dar continuidade em uma outra aula. E eu gostaria de falar para você sobre a nossa plataforma. Nós temos a plataforma Eduque. Nessa plataforma vai ter atividades para que você possa desenvolver melhor o seu aprendizado. E eu quero te convidar a explorar, né? A ser um explorador dessa plataforma. Para que você possa estar ali revendo as aulas, que você possa estar fazendo atividades e aprender muito mais. Tudo bem? Te vejo na próxima aula. E aí marking E aí E aí A E aí E aí E aí E aí